Oh, diga que eu fiquei sozinho No mundo de alguém acompanhar Repare onde não precisa De alguém mais alto aliviar Quem regressará sou eu Quem regressará sou eu Quando eu diga que eu não levo a vida De quem souber amar Esqueça bem-me, meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos querem acabar Eu vivo livre nesse mundo Veio do bem rabor Semeando a paz, plantando o amor Colhendo a esperança pra sobreviver Anda comigo a maldade dos que tem por aí Derrubando os outros pra poder subir Sem pensar na queda quando for descer Eu não tenho ganância Eu quero riqueza que mude meu ego As horas difíceis com Deus eu me apego Eu ando com Deus, eu sou feliz demais Eu sou poeta, sou cantador, sou passarinho Do ninho pra o mundo, do mundo pra o ninho Eu vivo de guerra e nem morro sem paz Eu sou poeta, sou cantador, sou vazarinho Do ninho pra o mundo, do mundo pra o ninho Estou tão emocionado que a minha perna está prebendo Eu agradeço ao povo brasileiro Norte, centro, sol inteiro Sem o seu trabalho O homem não tem honra Sem a sua honra Se morre, se mata Não dá pra ser feliz 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 Eu vejo quem me perda, eu vejo quem me estraga, todo o estado do peito, me chama, me leva, 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 se casca, seu sonho, seu sonho é sua vida, e a vida é o trabalho, e sem o seu trabalho, o homem não tem honra, e sem a sua honra, se morre, se mata, não dá pra ser feliz, não dá pra ser feliz. Agora é assim. Oh, de quem eu te espero, sei que o mundo quis você, fui eu. E nem os sonhos que são, imaginei, pra vida inteira, se alguém fez tudo por você, fui eu. Diz agora o que é que eu faço, se a cada dia é mais difícil de ser. Passarinhos, a som das árvores me servem de mim, ao que eu reúno, milhares de Deus. A lua me beija, o sol me inspira, a terra me aplaude, o céu me admira, porque as estrelas são minhas irmãs. A lua me beija, o sol me inspira, a terra me aplaude, o céu me admira, porque as estrelas são minhas irmãs. Eu nunca pude lhe dizer, você jamais me perguntou, se de onde vem, nem pra onde vou. Olha lá, já tá aqui. O meu som atrizando, o sapato dela, eu quero que ela brilhar, ela será. Ao lado do meu rei, eu apoio de caçador, que tentação. Minha morena me beijando, que está bem. Desse jeito é pra ir até com ela. Tá tão jovem, a pele bem cuidada. É só pra dizer assim, obrigado, meu Deus. Pode copiar, pode copiar. Parece um playboyzinho de vinte e poucos anos, né? De vinte e poucos anos. Tamo junto, é nóis. Beijo, filha. Te abençoe. Amém, te amo. Tamo junto, é nóis. Tá filmando? O dia vai reconhecer. Pode filmar. Aí, ó. Sem mim não, me desculpe. Beijo ao povo brasileiro. Norte e centro, sul inteiro. Onde rei do banhão. Se mereci e me acoro aliei. Esta sede. Ana Maria, como eu queria, dar o tomeite, matar o meu desejo, vai como eu queria. Ana Maria, como eu queria. Alta do Cid Siqueira. Um dia, esse cara chegou pra mim, ele disse assim, valeu? O assinanteiro me chamou pra gente montar uma banda aí, cheia de menina. Esse cara, ele, a banda dele é listrado no som, lembra? É, tá. Ele disse, boa sorte. 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 Amém. 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 E sem o seu trabalho o homem não tem honra e sem a sua honra Se morre, se mata Nada, 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 meira, um beijo, nada, meira A dor da sua filha é a Nicole Nicole, nada, meira, um beijo Agora, amor, vou te sássimo, não, eu te Nicole, se apaixonar Nicole, se apaixonar Nicole, se apaixonar Segue o jogo Vou avar de madrugada E na cratera Condenada me calei E se eu calei Vou de tristeza Você cala por calado Mas se calado Vai ficando Só fala quando eu mandar Vem pra cima, mercado Vem pra cima, mercado Ui, nega Olha o problema Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar Eu me criei Três da manhã Vicente Nery Uma vira Vou avar de madrugada E na cratera Condenada me calei Avói Três da manhã E se eu calei Foi de tristeza Você cala por calar Avói Vai se calado Vai ficando Só fala quando eu mandar Ui, nega Ui, ui, ui É buscando a consciência Com medo de viajar Até o meio da cabeça Do cometa Girando na carrapeta Do jogo de improvisar O que é crocão Eu sigo É pra linha reta Eu tenho a palavra Certo Pra do povo Não reclamar Ui, ui Uma casinha Branca E baranda Um quintal E uma janela Sou para ver O sol É ser Luizinho Lua No nível do VN Se trai Vai, Amir Normalmente Comumente Faltamente Vem Pra dona Lívia Bora, Fernando Se trai Pode, gente Pode, gente Pode, gente Oi, nega Nos aviões Que vomitavam Paraqueras Nas casas Amadas As casas vivas As casas morras Nos talí Os meus queridos Temer Pode, gente O casamento O rompimento O sacramento O documento Como o passatempo Quero mais te ver Todo mundo Com afeição A nossa gelada Toda a natureza Em festa E os pássaros Cantavam pra nós dois No mesmo banco de pedra O rei pintado Ainda resta Não consigo ter você Assim distante Oi, nega Pode, pode, pode São mil razões Para chorar A todo instante Oi, nega É nóis Oi, nega Sua presença Satisfaz E me fascina Você é a menina Que nasceu Só para mim Oi, nega Bora, Luizinho Oi, nega Serra Por causa disso Vazieto numa fria Ana Maria Tinha dom Eu não sabia Mas quem diria Tá bem de dizer Sem querer Mas perto do confusão A solução Foi com Bora, Manu Daí Traquei na vida Agora, Deus Ana Maria Deus te guarde Para o amor Do céu Santa Maria Aqui na terra O seu amor Agora, Deus te guarde Para o amor Para o amor Do céu Santa Maria Aqui na terra O seu amor Ana Maria Como eu queria Ai, 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 ai Pensei que você fosse embora Eu não tive resposta Abelha sempre volta O que é que é isso, menina Você veio do céu E o nosso romance vai Bem além de um quarto De um motel Tava em esperar Já que a noite passava Ficou saturada Em meu coração Você fez de um jeito gostoso O teu cheiro ficou E meu corpo E me lavou O teu gosto O gosto É que é isso, menina Você veio do céu E o nosso romance vai Bem além de um quarto Do papel Tava ali esperando Os ná Uma mensagem E uma resposta Mas quando o mel É bom Quando o mel É bom Quando o mel É bom Alguém me perguntou Sobre você E o que eu podia dizer Disse tudo o que eu sentia Diz que você É sol Que brilha e ilumina Mas não pertence a O sol Diz que é uma estrela Que a gente olha o céu Pra vê-la Ela continua bem ali Diz que tem um perfume Que provoca um tal ciúme Que nos faz enlouquecer Enlouquece 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 O pé já foi Que nem na Mestida do paraíso E agora Eu vou dar em alumínio Bandelei Vou dar alumínio Aquele beijo Deus te abençoe Tamo junto Eu vou partir E daí eu parei Por coincidência Com você Na rua Com o tempo E perdiço Na rua E por desentenda De passar De passar De passar Que eu saio do bando Que eu te vou seguir Igual uma rosa Que virou espelho Na minha trávora Com você Nós dizemos Amém Amém Nossa conversa Não passou de volta Como vai você Além da surpresa Não tinha porquê Sorrindo presente A dor do passado De meu cabelo e sonho É por trás De passar De meu sonho Seu sonho é sua vida E vida é o teu Amém Seu sonho é sua vida Sim Eu te amo mais Do que a própria vida Eu quero Pra mim Seu sonho Eu quero